E já a senadora Marina Silva votou na segue do INCRA. A senadora não disse em quem votou, mas afirmou que com relação ao referendo, o seu voto foi pela volta do horário antigo. Veja a reportagem de Gerson Rondon. A senadora Marina Silva chegou ao INCRA acompanhado do pai e também da irmã, onde votou aqui na sessão de número 47. Inicialmente ela havia decidido que permaneceria na fila, aguardando a sua vez. Mas em razão do tempo, já que ela tem que retornar à Brasília, agora por volta da uma hora da tarde, ela decidiu exercer a sua prerrogativa, a prerrogativa que lhe assegura o direito à prioridade ao voto. Na entrevista coletiva, a senadora falou sobre o processo de votação durante todo o processo, o segundo turno e também sobre as suas expectativas. Confira então a entrevista da senadora Marina Silva, que votou aqui na sessão de número 43, aqui na superintendência do INCRA. A sociedade brasileira deu uma demonstração de maturidade, quando decidiu que não iria fazer apenas um plebiscito, mas um processo político. Acredito que contribuímos para isso. agora, numa eleição em dois turnos, também foi sábia ao decidir que as pessoas deveriam ter uma segunda chance, tanto os candidatos para apresentar suas propostas, quanto a sociedade, para pensar duas vezes. Legenda Adriana Zanotto